De verdade, de verdade, de verdade, meus amores, gosta de você. Gratidão, muito obrigada a todos e todas aqui presentes. Muito amor, muito carinho, muita sorte, muita paz, muita gratidão. Deixe uma mensagem para a Maria Padilha nos comentários, tá? Maria Padilha, falando com você, de verdade, hoje, te ama? Em casa, olha, sente falta, muita falta da sua companhia, sofrendo. Está nos teus caminhos, muito bom, muito bom. Vai te procurar com uma desculpa.